Oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem também. Então, gente, hoje eu tô indo ali no centro e vou tá levando vocês comigo, tá bom? Gente, eu vou tá montando um cantinho do café aqui em casa e aí eu vou tá indo lá nas lojas, tá? Pesquisar, né? Peixinchar, coisinhas pra decoração, né? Pro cantinho do café. Há muito tempo, gente, eu tenho vontade de montar um cantinho do café aqui em casa. E agora Deus me deu essa oportunidade de tá montando, né? E aí eu vou tá indo lá no centro comprar algumas coisinhas. Vou ver se eu acho umas coisinhas mais em conta, né? Porque essas coisas de decoração é bem carinha. Porque o meu cantinho do café, gente, vai ser uma coisa simples, tá? Não vai ser nada chique, porque eu não sou rica, né? Aí vai ser uma coisinha bem simples. E aí eu vou tá mostrando tudo lá pra vocês. Espero que vocês gostem de acompanhar. E aí eu vou mostrar pra vocês também o que eu vou tá comprando. E, gente, eu quero também agradecer aqui os comentários do último vídeo. No último vídeo eu recebi bastante comentários bons, né? Positivos, bastante elogios. Gratidão, tá? Fiquei muito feliz com os comentários de vocês. Eu sempre fico grata com os comentários de vocês, né? Com apoio, com carinho de vocês. E, então, gente, eu quero agradecer que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E eu confesso, gente, que às vezes eu fico até emocionada com os comentários de vocês. São muitos comentários legais mesmo, carinhosos, de motivação, né? Muito obrigada, gente. Deus abençoe a vida de vocês. E é isso. Bora lá, então. Olha, gente, essa garrafa que linda. Eu quero esse estilo aqui, ó. Estilo bule mesmo. Ela é de apertar aqui, ó, gente. Mas só que eu quero ela rosa. Essa aqui é de 750 ml. E o preço tá bem bom, olha. R$ 49,99. Essa menorzinha aqui também, olha. Preta também, olha, gente. Tem vários modelos, mas o modelo que eu quero não tem rosa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Olha gente, que gracinha Mas eu não quero esse modelo assim Eu quero daquele estilo de colocar na Na parede Eu quero esse estilo aqui, ó gente Pra colocar na parede Mas não Não tem do cantinho do café Só tem esse Paz, amor e alegria Tem esse aqui também, ó Esse aqui é tipo É tipo de alumínio Tá bonitinho também Mas eu não quero nesse estilo aqui não Olha gente Eu tô aqui na Pernambucanas agora E aí aqui também só tem Garrafa grande Tem a rosa também, né Do jeito que eu quero Mas é de um litro Eu acho muito grande lá pra casa E eu quero ver se eu acho A de 750ml mesmo E o preço dela não tá ruim, olha R$ 49,99 também Mas eu vou Olhar mais lojas Pra ver se eu acho A de 750ml Oi gente, já voltei aqui pra casa E agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês As coisinhas que eu comprei Espero que vocês gostem E gente Eu não achei da garrafa Que eu tanto queria, né Infelizmente Eu andei bastante lá Em várias lojas Não encontrei Quando eu encontrava Gente Ou era pequena demais Ou era muito grande, né A pequena de 500ml E tinha a grande de um litro Na verdade Eu tava procurando A de 750ml, né 750ml é um tamanho bom É a minha que eu tenho aqui A velhinha É de 750ml E eu gosto dela, sabe E aí as outras Eu tava muito pequena Eu até pesquisei também No site, né Da OLX Mas também não tava encontrando De 750ml Rosa Encontrava de outras cores E a rosa só encontrava também De De 500ml E de um litro E aí também Pra pagar a frete Também não compensa, né gente E aí eu acabei decidindo Comprar outro modelo, né Que eu achei bem bonitinha também E mais em conta, né Mais em conta do que essa Que eu tava querendo Essa que eu tava querendo Gente, eu vou deixar Vou colocar algumas fotinhas Pra vocês É Tem de dois jeitos Vou deixar passar Duas fotinhas pra vocês E pra vocês ver O jeito que eu tava querendo Mas infelizmente Não deu certo, né Quem sabe um dia Eu consiga comprar Desse outro modelo Mas por enquanto Tá ótimo Essa que eu comprei Eu achei ela linda também Eu vou tá mostrando aqui Pra vocês agora Eu comprei essa aqui Ó, gente Eu achei ela bem bonitinha também A marca dela é Unitern Unitern E eu achei ela linda também, gente E essa é de 750ml É um tamanho bom E a tampinha dela É de enroscar assim, ó A outra que eu tava querendo Dela é só de apertar, gente Ela é tipo O biquinho dela É tipo bule Bem bonitinha mesmo Mas essa aqui também tá linda E eu gostei dela O preço dessa aqui Era 37 Alguma coisa E aí com descontinho, né Ela caiu pra 35, gente O preço bem bom Eu gostei do preço também E a outra, gente Que eu tava querendo A A de 500ml Era 48 E aí essa aqui saiu bem mais em conta, né Foi essa aqui que eu comprei, gente Eu achei ela linda também Comprei esse passarinhozinho aqui, ó, gente Pra tá decorando também O cantinho do café Eu achei ele bem bonitinho Ele tava de 3,99 Aí eu comprei ele Gente, comprei também umas plaquinhas Mas é... Eu queria plaquinhas de... De MDF, né Pra tá colocando na parede Mas eu não encontrei Aí por enquanto, gente Eu comprei outras Comprei essas aqui Eu acho que vai me servir, né Eu achei bonitinha essa aqui Essa aqui tá escrito Que vira em rotina Acordar todos os dias Com o coração leve Aí eu comprei essa E essa aqui, ó Só café, minha calma Tá escrito E aí, gente Eu vou... Tá decorando com elas E futuramente Eu pretendo comprar de MDF Aí eu vou ver se eu consigo Comprar pela Shopee Comprei também, gente Essa tábua aqui Em formato de coração A coisa mais linda Já tinha um tempinho Que eu tava querendo comprar E agora deu certo De comprar O precinho dela Foi 9,99 Eu achei bem em conta Comprei ela E comprei também, gente Esse suporte aqui Pra filtro Porque eu não tinha, né Porque eu usava Aquador de pano, né Até o momento Eu tava usando Aquador de pano Mas agora eu vou estar usando Os filtros descartáveis E aí eu comprei Esse suporte aqui Bem bonitinho Da San Remo E ele foi 8 reais Aproveitei também Pra estar comprando Um pano de prato Que eu vi lá Bem lindinho Olha, gente Muito lindinho, né Com esses cupcakes Muito fofo Rosinha E comprei também Esse saquinho De balinha aqui, gente Passei no mercado Comprei essa balinha aqui Pra estar colocando Nos potinhos E, gente Eu não comprei xícaras, né Porque eu já tenho Algumas aqui Eu mostrei pra vocês Algumas lá na loja Que eu achei bem bonitinha Mas eu não comprei Porque eu já tenho As minhas aqui, né Porque também O dinheiro nem dá Pra estar comprando xícara Mas eu já tenho Algumas aqui Vou estar usando As minhas mesmo E aí eu tenho Alguns potinhos também Que eu vou estar usando É uma decoração Mas eu não vou estar Mostrando pra vocês Hoje não, gente Eu vou mostrar pra vocês No dia que eu for Montar aqui O cantinho do café, tá E é isso, gente Provavelmente o vídeo O próximo vídeo Já vai ser Montando o cantinho do café, né E é isso Espero que vocês tenham Gostado do vídeo de hoje Se gostou Deixe seu like Comenta, compartilha Se você não for inscrito Se inscreva Pra estar acompanhando aí, tá O próximo passo E é isso, gente Tchau Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau